Enigma Quero escrever essa letra Mas é no marco possível De meca nova não ando Brilha meu iPhone carregado Portando mais trinta tiro Tô com a fio do lado Jacareta, tela, tinta, ó Quero escrever essa letra Mas é no marco possível De meca nova não ando Brilha a porta do jacarezinho Tem mais de dez mil em mim Não vou parar por aqui Vou comprar um Aldizinho Quero dedicar essa letra Pra aqueles que estavam comigo De meca nova não ando Brilha sempre matando o estilo Superei tudo que vivi Tô de medusa versátil Tenho a maniluiv Quero escrever essa letra Mas é no marco possível De meca nova não ando Brilha meu iPhone carregado Portando mais trinta tiro Portando mais trinta tiro Tô com a fio do lado Jacareta, tela, tinta Quero escrever essa letra Mas é no marco possível De meca nova não ando Brilha a porta do jacarezinho Tem mais de dez mil em mim Tem mais de dez mil em mim Não vou parar por aqui Vou comprar um Aldizinho Quero dedicar essa letra Pra aqueles que estavam comigo De meca nova não ando Brilha sempre matando o estilo Superei tudo que vivi Tô de medusa versátil Tenho a maniluiv Quero escrever essa letra Mas é no marco possível De meca nova não ando Brilha vocês duvidaram de mim E olha eu cheguei aqui Eu nunca fiz só por mim Deus sabe tudo que vivi De meca nova não ando Quero escrever essa letra Mais animado possível De meca nova não ando Brilha vocês duvidaram de mim E olha eu cheguei aqui Eu nunca fiz só por mim Deus sabe tudo que vivi De meca nova não ando Brilha vocês duvidaram de mim E olha eu cheguei aqui Eu nunca fiz só por mim Deus sabe tudo que vivi De meca nova não ando Brilha vocês duvidaram de mim E olha eu cheguei aqui De meca nova não ando De meca nova não ando Eu nunca fiz sulphur